E aí gente, tô aqui pra gravar pra vocês mais um vídeo de Demontion Derby E hoje, é pra mostrar Pra mostrar umas coisas que eu tenho aqui no jogo Umas coisas que eu tenho aqui no jogo Eu tô gravando em outro lugar aqui Eu não tô gravando nem com fone Porque eu esqueci de gravar ontem Achando que já tinha gravado Tô tentando gravar aqui na pressa Então é o seguinte Eu tô aqui pra mostrar pra vocês Alguns carros novos que eu comprei faz pouco tempo Esse Acabei de fazer Esse E Optimus Prime G1 E Esse da Esse daqui Que eu fiz E esse daqui foi meu tio Romero que fez Que eu tava jogando junto Mais beijo Esse carro aqui eu só comprei pra torneio mesmo Tem vários carros aqui que eu não Nunca Peguei Não peguei ainda Então se vocês quiserem que eu faça um vídeo Só customizando o carro Tô customizando Fazendo um monte de carro aqui Que ainda tem um e dois também Que eu posso jogar Então ó Os carros que eu tenho aí Um monte de carros Eu tenho 82 carros E eu vou dar uma corrida aqui com vocês Bora Vamos lá Não Vou fechar o olho E escolher um carro aleatório De novo Tá Vamos nesse daqui É que eu não ativei ebcam Mas esse aplicativo que eu gosto pra gravar tem ebcam Mas eu não curto gravar com ebcam não Então Mas eu fechei o olho duas vezes aqui Que eu parei no Venom Que aliás é um Dodge É um Dodge Viper Que eu tenho um Dodge Viper E pintei as coisas aqui dali Pra ter vinho E a segunda Aqui foi esse daqui Então eu vou com esse carro Só um pouquinho Eu não quero que o vídeo seja muito pequeno E nem muito grande Então eu vou jogar um pouquinho Pra mais diversão mesmo Então bora lá Modo livre Vamos ver o mapa aqui Vou ver o mapa Porque eu vou pegar Sabe qual Vou pegar esse daqui Esse daqui eu descobri Muita coisa nova Peraí ainda Vamos nesse Dá pra subir nos cantos Dá pra fazer um monte de coisa legal Quebrar canto Que eu não sabia que tinha Vamos lá Carregando né O mapa Paciência a virtude Diz o cara que não tem paciência nenhuma Lugar ali Ai ai Já falando aqui né Eu estou gravando esse vídeo Dia 29 Dia 29 de janeiro 2023 Dia 1º de fevereiro De 2023 Começa minhas aulas Então eu estou gravando esse vídeo Dois dias antes das minhas aulas Quarta-feira vai ser minhas aulas Agora Hoje é domingo Pé de castigo Então vai demorar um pouquinho Para minhas aulas ainda Dois dias Dois dias Até que eu vou ter que ficar antecipando o vídeo Os vídeos não vão sair Dez horas Da manhã Não vão sair Dez horas De manhã Porque eu vou estudar de manhã E Só eu nesse canal Todinho Tudo que acontece nesse canal Só sou eu E acabou Então Tudo Eu vou agendar Vou programar os vídeos Já vou avisando para vocês Eu vou programar o vídeo Se aparecer para vocês Tantas horas Vai postar o vídeo Ah acordei Dez Acordei Dez e meio O vídeo já postou É porque o vídeo Já foi programado Para postar Dez horas Aí está Tanto muito atrasado Mas dá para assistir Tipo live Tipo Tu assiste E deixa Ele fica agavado E Mais coisa Eu acho que eu estou Como eu estou sem internet Não está carregando Me dane também Eu vou Voltar um pouco Com os vídeos curtos Porque ajuda também E também É bom ficar tirando foto De vídeo Reviews Review no canal Vai ter bastante ainda Na verdade Esse vídeo Aparece um negócio Deu muito Um 10 Mas está Vindo mais Podcast É Vai ter mais Review Eu vou dar Spoiler Buzz Lightyear Comprado na Disney R2D2 Comprado na Disney Stormtrooper Não comprar Não comprar na Disney Mas tal Ok E Acho que só Eu vou ter que ver também Porque eu acho que só Porque eu estou querendo fazer um do Thor Só que Se uma pessoa falar Eu quero do Thor Vai ter do Thor Porque Quem tem review para gravar Mais um não é nada Vou voltar com o Minecraft Desafios Minecraft Eu já fiz um ou dois Não lembro Vou voltar com Construindo Construindo lugares Vou fazer mais vídeo Vídeo de tutorial Que eu só fiz dois Vou fazer mais Vídeo curto Botar Botar Musiquinha no fundo Tô no Tik Tok Nesse momento Que eu tô falando Que eu tô no Tik Tok Eu vou botar Minha conta aí Que é A mesma do canal É um Kiknik Um Kiknik Tudo junto Em minúsculo Eu acho que é minúsculo Vocês botar lá E que aparecer com o nomezinho Munkiknik Assim Negócio meio chamativo Negócio rosa Assim É que sou eu Eu tô deixando o vídeo Por aqui Se inscreve no canal Deixa o like E falou Vamos ver os últimos vídeos Que eu postei Tchau